Olá, hoje mais uma boa notícia sobre segurança pública. Neste exato momento, 20.200 policiais militares estão em ação em todo o estado de São Paulo. A ação começou às 5 horas da manhã. 8 mil veículos, armas, espingardas, tecnologia, radiocomunicação, ação integrada entre polícia civil e polícia militar para ampliar a segurança pública em todo o estado de São Paulo. O programa São Paulo Mais Seguro segue fazendo prisões, fazendo apreensões de armas, de equipamentos irregulares, de drogas em mãos de bandidos. E bandidos indo para a cadeia. Inclusive, estamos resgatando aqueles que são fugitivos das penitenciárias de São Paulo. Quero aproveitar para cumprimentar a polícia militar, a polícia civil, o comando da PM e o secretário de segurança pública do estado de São Paulo. É assim que nós desejamos ver a polícia em nosso estado. Nas ruas, defendendo as pessoas de bem.